Puxa, gaiteiro, velho! O gaiteiro é animado Tem mistura de trancão Fazendo saracoteado Guasca de fora não pode entrar A bailanta é da gente apionada É do lugar Guasca de fora tem que arredar O trancão é diferente Sacode qualquer vivente Que veio saracotear Guasca de fora não pode entrar A bailanta é da gente apionada É do lugar Guasca de fora tem que arredar O trancão é diferente Sacode qualquer vivente Que veio saracotear Tem pião de botanola Tem guria de pintura Tem gente que é bonita Tem amante da feiura O pião que é de fora Espera a sua vez Primeiro danço de casa Se der tempeliz talvez Tem pião de bota nova Tem guria de pintura Tem gente que é bonita Tem amante da feiura O pião que é de fora Espera a sua vez Primeiro danço de casa Se der tempeliz talvez A bailanta é da gente apionada O casca de fora tem que arredar O trancão é diferente Sacode qualquer vivente Que veio saracotear O casca de fora não pode entrar A bailanta é da gente apionada É no lugar O casca de fora tem que arredar O trancão é diferente Sacode qualquer vivente Que veio saracotear Fecha a gaita gaiteiro Que aqui ninguém dança Além de nós